Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caros colegas, reuni todos aqui hoje, nesta casa, para lutar contra as medidas do presidente Bolsonaro. Esse homem é um doido? Esse homem é um maluco? Vocês já viram as merdas daquele estresse linguístico? Nós temos que botar este homem para fora, porque ele vai acabar com a nossa mamata aqui dentro. Vai acabar e vai sujar para todo mundo aqui. É por isso que temos que botar esse homem para fora. Chega! Nós precisamos... Nada disso, nada disso. Nós vamos receber o presidente eleito, excelentíssimo senhor, meu amigo, Jair Messias Tonsonaro. Como eu ia dizendo a todos vocês, senhores, nós temos que apoiar este homem, o Messias, o nosso líder, o nosso mito. De que bicho? Não! 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 Pessoal, um abraço a todos aí. Como é que tá essa bagaça? De boa? A palavra tá com o meu quilo aí, o senhor deputado Bolachê. Pode falar, porra. Senhor presidente, pensa no cava falso. Quem? Esse que tá do seu lado. Isso aí! Realmente! Esse mesmo! Esse mesmo! Eu não vou dar seu murro na cara dele, porque agora não! Na foto é no olho! Ele falando mal do senhor! Verdade! Verdade! Isso é um ragabundo! Ele pediu, carecidamente, para nós pular fora do barco! Foi! Não é um barco que eu tenho! É deixar a bazena e o senhor com a sua turma afundar! Isso não perta, senhor presidente! Isso mesmo! Isso aí! Essa é a verdade! É a verdade! Mentira, senhor presidente! Ele falta com a verdade! Ó, pessoal! Vamos ter calma, tá ok? No tocante, a acusação, esse tipo de ofensa que é feita na minha pessoa... Eu tô acostumado, porra! Acostumado! Levar porrada, entendeu? Levei facada, levei porrada, levei tiro, levei bomba! E eu tô no covinho de cobra! Então, se eu tô no covinho de cobra, só tem uma solução... é atirar na cabeça da cobra, tá ok?! Capapapapapa! É isso aí! A palavra está com a deputada... Sim, sai de devagar pra deputada. Geisy Roitmann. Senhoras e senhores, excelentíssimo presidente Tom Sonaro, quero dizer a todos vocês que aprovemos essa emenda, aprovemos essa votação, porque dependemos dela. Ela depende de nós e o povo que está lá nas ruas depende pro seu filho tomar um leite quente. Para todos os buracos e bueiros que precisam ser removidos o lixo pra água passar, o povo precisa... Muito bem. Apoiada, apoiada. Calma. O povo precisa se alimentar. O povo precisa aqui de nós. E nós também, né? Também não gostaria de voltar a fazer blogs em revista Deus do Livre. E quero dar um recado pra todos vocês também. Aprovem isso, senão vamos perder a boquinha. Isso não. E vou falar mais coisas aqui. Essa senhorita aqui, essa senhorita, você está pensando que eu não sei? Você faz o recesso parlamentar? Faz! Claro que faz o recesso parlamentar, mas é pra visitar o Pinguço lá em Curitiba. Opa! Mas isso é uma barbaridade! Por que não te cala, vaca da Índia? Vaca da Índia! Foi um elogio, gente! Vaca da Índia porque eu sou sagrada, não é isso? É porque ninguém te come. Opa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parou, parou, parou! Vamos em frente aqui, ô Rodrigo? Quem é que vai falar agora aí? Vamos refazer essa reforma tributária ou não vamos, porra? É, também, mas não é também só isso, né? Também é pra ver o nosso lado, né, capitão? Tá me chamando, porra? Não. O quê? Eu? Vamos assim. Vamos? Senhor presidente! Pode falar, ô, mulher de fases. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, gente, o que que está acontecendo aqui? Mas isso é uma barbaridade! O que que é isso? Aqui é um jogo que me dá nojo! Eu vou ter que fazer o quê? Chamar o Boninho? Porque isso aqui tá parecendo o BBB? Nós vamos ter que colocar um pouco de moral nessa casa? Eu declaro que essa sessão está solenemente encerrada! Nós vamos acabar com isso agora! Vocês não têm moral! Carcerada é nada! Vamos proceder, vamos proceder a apuração! Por favor, Rodrigo! Essa votação está viciada! Eu não confio em político nenhum, em deputado nenhum! Eu só confio no presidente Lula da Silva! Pera lá, gente! Pera lá! Pera lá! Como é que pode... Pera lá! Como é que pode ter apuração se eu não fiz o voto ainda? Se eu falo agora pra você... Escuta aqui, ó! Apesar tu ficar calado aí na porta, ok? Meu menino andou falando aí que tu tá falando mal de mim pelas costas, pô! Se tu tá falando mal de mim, tu vai dançar igual o Danção Bibiano! Fica na tua! É, Rodrigo! Pois não, presidente! Tá com você! Atenção, senhoras e senhores! Vamos agora proferir o resultado final da votação tributária! É... A reforma... Senhoras e senhores! Falo agora antes do comercial, agora! A reforma foi aprovada com 84 votos a favor! Contra! 14 votos contra! 84 votos! Mas isso é uma roubalheira! Isso é uma fraude! Me dá essa pasta aqui! Que isso? Que isso? Dona Creise! Dona Creise! Essa senhora tá fazendo a gente passar o maior mico internacional! É isso aí! Não dá pra inviabilizar essa votação! Tem essa pasta, não tem votação! Me dá a pasta aqui mesmo! Pega ela aí! Pega ela aí! Pega ela aí! Eu vou colocar aqui no Twitter, porra! E aí a imprensa vai ficar sabendo através do meu Twitter oficial! Pronto! Hum... Eu vou te falar uma coisa! Tu vai ligar pro Donald Trump, tá? Tu vai dizer pra ele que eu tô de acordo com aquela parada lá de deixar o americano entrar aqui sem visto, ok? Agora, aquele papo dele dizer que quer mudar o nome do Brasil de República Federativa do Brasil para o United States of Brazil... Aí, meu irmão... Aí ele comeu o sanduíche estragado com o bacon lá na 5ª Avenida, no Champs-Tower! Aí é brincadeira, ok? Na questão de invadir a Venezuela, eu tô dentro, como eu convidei com ele... Vamos invadir sim, mas que nós não vamos ceder nenhum tanque, nenhum abuse, nenhum submarino, nenhum navio, tá? Porque nós estamos cortando o quê? Gastos, não é verdade? Então, assim... Nossos homens vão de oibo até a fronteira de Roraima e vão entrar a pé! Se quiser, é assim! Se não, tô fora! Exatamente, pai! Boa, pai! Cap that, Mr. Presidente! Ok, então vai, 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 vai! A mensagem dada é a missão dada! Vai, vai, vai lá pro teu banheiro lá! É a missão cumprida! Vai! Vai cortar o rabo do macaco lá! E aí, qual o problema? Sra. Sr. 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 Ministro, presidente. Já que agora seu amig Apollo... Gérman Desculpe rir. Mas eu estou imaginando uma figura dessa desembarcando no aeroporto de Nova Iorque, por exemplo. Chegando na imigração. Então, o oficial militar perguntando pra ela assim, vem fazer o quê aqui nos Estados Unidos? Vem fazer aqui nos Estados Unidos. E ela começar a responder, eu vivi, eu vivi, 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 vai achar que aquilo é uma arma, uma metralhadora, vai atirar, vai matar ela lá, porra. Amor, amor, eu acabei de saber o que aconteceu. Eu acabei de saber o que aconteceu, eu vim correndo pra te dar um apoio moral. Você tá bem? Eu tô mal. Fica calmo, fica calmo, tá? Olha, segura aqui na minha mão. São coisas da vida. Um dia, nós ganhamos, no outro nós perdemos o sinal. Mas tá escrito. Tá escrito. Difícil, difícil, porque eu não tava esperando por isso. Eu sei. Eu tenho sido forte. Eu tenho olhado... Passado a mão nele, pegue nele. Não tô acreditando que meu celular morreu. Mas a gente luta pra que ele ressuscite, pelo menos apareça um pauzinho aqui na tela, porra. Tá difícil. Calma. Deve ter o culpado, hein? Deve ter o culpado. Agora, eu já tava imaginando... O culpado, o culpado, foi o Flávio aí que não pagou a conta. Ah, foi o Flávio. Então é isso. Não choro não, deputado. Eu não choro não. Eu tava estranhando que até essa hora da manhã ainda não tinha nenhuma polêmica envolvendo as suas redes sociais. Narinho, Narinho, eu preciso dar uma saídinha agora, porque tem ensaio do Coro de Libras e eu vou fazer umas comprinhas com a Tamares, né? A gente vai comprar um sapato novo pra ela dar um pisão na serpente da oposição. Cuidado pra não pegar uma bucite aí fazendo esse final todo. Achei ofensiva, Narinho. Achei ofensiva, me machucou essa piada. Ah, mas eu tô brincando, tô brincando pra ver se quebra um pouco o clima aí de tristeza, se aprofunda tristeza com o falecimento aí das redes sociais, né? Vamos, Hélio. Vou fazer umas contas do outro que eu vou fazer aqui. Capitão, cheguei para proteger a sua retaguarda. A minha retaguarda não, a retaguarda dela ainda, a deputada da outra lá, eu tô meio de retaguarda. Fique tranquilo, fique tranquilo, porque os nossos homens já estão instalando antena de rádio amador, que era pra você se comunicar fora do Brasil, pro exterior, onde você quiser, tá bom? Fica tranquilo. Olha só, eu aprendi no tiro de guerra que a gente tem sempre uma estratégia pra enfrentar o inimigo. E a nossa estratégia vai ser de ligar a porra da internet de todo o Brasil. Só que aí o inimigo perde força, porra. Entendeu? Não tem como rebater. Dá pra falar mal do governo, né? Não vai falar mais mal do governo. É isso aí. Calma, calma, calma. Capitão, que tal a gente pegar a internet da Venezuela, que é a única que tá sendo alimentada? Ali na Venezuela a coisa tá tão difícil que papel e gente já estão usando dos dois lados, porra. Fica tranquilo, capitão. Fica tranquilo que eu posso tomar conta do governo enquanto você tá fora do zap. Olha só, vai lá cuidar da tua vida, até porque a internet deve tá voltando aí. É, tá voltando. De 20 minutos, no máximo, entendeu? Vai lá cuidar da decoração lá do palácio que é melhor. Pera lá, pera lá. Tá dizendo que eu sou um vice decorativo? Você quer o quê? Quer que eu diga que você é um vice decoro passivo? Vai te lascar, morreu. Registrando hoje aqui, no plenário, a presença da família. Os três filhos aí presentes. A gente é mico também. A gente é mico também. A gente é mico também. A oposição. É isso aí, vô caçula. Bota pra quebrar. Olha só. O Paulo Guedes, eu não sabia que a nossa tecnologia tava tão atrasada assim não, porra. E olha que eu estudo o Brasil. Eu estudo o Brasil, porra. Olha só. A gente tem que fazer competição. Eu acho que a melhor coisa pra fazer competição é a gente lançar um produto que brigue ali, pau a pau, com o produto do Steve Jobs, tá ok? A gente pode inventar, pra derrubar o telefone dele, o Goiapol. Lito, Goiapol. Lito, eu tenho várias ideias que podem ajudar no mundo da ciência. Por favor, porra. Pelo exemplo, eu patenteei a cueca chubo, que pode passar pelo Raul X, mas não mostra o dinheiro que tá dentro. É, tá certo, tá certo. É uma ideia pra quem é corrupto, né? Pra quem é corrupto. Papai, papai. O meu filho, Eduardo, fala meu filho. Eu tenho uma ideia melhor. Olha só. Munição de fuzil com GPS, tá certo? Aí acaba o problema de bala perdida. É só programar a bala no bandido e sentar o dedo, papai. É isso aí. Por que, por exemplo, vocês não pensam numa tecnologia útil? Como um projetor de holograma que permitisse que alguém que estivesse preso, talvez que saia em Curitiba, pudesse estar aqui em Brasília. Ah, para do outro. Para do outro. Apoiado. 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 Eu tive uma ideia brilhante e proponho agora Cunha, presidente em 2022. É isso. Apoiado. Outra uma morda aí. Ó. Capitão. Ô, general. Meu presente para você. Parabéns, viu, capitão? Ô, general. Obrigado, general. Usei na batalha de Monte Castelo, hein? Que maravilha. Enfrentamento com os alemães. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente. Que coisa linda. Obrigado mesmo. Um abraço aí. Parabéns. Obrigado, general. Vossa Excelência, também trouxe um presente. Esse aí não é nada. Presente de verdade é isso aqui. Isso aqui é uma arma preciosa que eu trouxe para a Vossa Excelência. Dá uma olhadinha para o senhor ver. Isso aí só pode entrar na Câmara, no Senado. O senhor sempre vai estar armado contra os seus inimigos. Aí, fantástico. Badoc. Badoc, baladeira e estilingue que chama isso aqui. Para o senhor não ter problema com esse negócio de metais. Olha só, isso aqui é muito útil para a gente aqui. É útil. Entendeu? É o tipo de arma que você pode... Calma pra ele aqui. Olha! Obrigado, obrigado de coração, deputado. Obrigado. Senhor, senhoritíssimos, eu também trouxe um para a gente, para o senhor. Eu trouxe o meu cu-cu-cu, 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 cu-cu-cu. Que isso? Cuscus. Muito obrigado. Muito obrigado. Me assustou. Eu vou... Esse aí eu passo. Esse aí eu passo aí, porque... Ô, pai, eu tenho um presente também. Na verdade, eu e meus irmãos, a gente preparou uma surpresa pra você, que eu sei que você vai gostar muito. Olha só. Todo ano, esse menino... Esse é o mais novo. Carlos. Esse é o meu bem-querer. Esse é meu mimo. Esse menino é de ouro, realmente. Olha só. Fala aí o que é que você tem pra mim, meu filho. Papai, eu vou ficar uma semana sem twittar nada. Nada. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Meus irmãos também têm um presente pra você, papai. Por favor. Pode falar. Eu? Porra, que honra. Papai, a gente se reuniu e tal, e a gente resolveu te dar de presente uma semana sem ninguém dar entrevista. Papai, papai, papai. Papai, olha só. A gente tá meio preocupado aqui também com você, com a sua... Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô fisicamente, tá tudo certo. Com os religionários. Vamos fazer um brinde aí, né, pô. Um brinde ao nosso aniversariante, o presidente Jair Tonsonaro. Parabéns. Ei, Mito. Porque esse homem, esse homem que aqui está nos presidindo e presidindo todo o Brasil, os meninos e as meninas, ele está mudando a mentalidade de quem? Dos jovens. Jovens meninos, sim. Jovens meninas, sim, de 14 anos, que acham que a vida é o quê? É funk, bate o bumbum no chão e sensualiza. E dança, sensualiza e dança. As meninas de 14 anos tem qual o apoio na vida? O apoio do chão. Seja menina, seja apenas uma menina. Faça coisas de menina, não queira ser uma mulher. Cante como uma menina. Seja uma menina, por favor. Pela ordem, presidente! Pela ordem! Pela ordem! Aqui é o deputado. Seu perdão, eu também queria contar um caos. caso, o marido, que um dia numa discussão com a mulher dele ficou aquela coisa e ela virou e disse, meu amor, se eu morrer, você casa de novo? Ele disse caso. Quer dizer que você vai tirar as fotos minhas do porta-retrato e colocar as fotos da sua amante? Ele disse, vou. Ele disse, só falta você dizer que você vai dar o meu carro para ela dirigir. Eu disse, não, eu fico tranquila, porque ela não sabe dirigir. Jair, eu nem gostei dessa piada. Tenha respeito, porque você está numa casa de família, porra. Deputado, a sua piada, segundo jurisprudência bem colocada, pode até ser apresentada no fórum competente... Boa, boa, Tajaína, boa, Tajaína. ...como evidência de apologia ou assédio. Crime tipificado na lei do Código Penal e Civil, entendeu? Boa, boa, deputada Tajaína, boa, boa. Não me prenda, doutora. Me prenda e vamos morar nós dois na solitária. O que é isso? Olha só, calma, calma. O deputado aí, porra, exagerou. Pegou pesado aí na questão da embriaguez, ok? Aqui é uma casa onde a gente preza atitude à educação. Então, senhor, por favor, se retire para evitar problemas com os meninos aí, porra. É isso mesmo. Sai daqui. Não é porque vocês querem, não. Eu vou sair... Vai, sai, sim. Vai, sai. Mete o pé, meu irmão. Desculpa aí pela desagradável surpresa que eu tive que vir aqui. Abençoe, papai. Abençoe. Eu falei pra ele ali, pô. É pá, é pix, é rá, é roça, é tim, é bum. Rá, tim, bum. Olha só, olha só. Quem foi que mandou essa senhora vir até aqui? Quem foi o responsável, tá ok? Por convidar uma ex-presidenta que é minha inimiga, tá ok? Pra tá aqui no nosso aniversário particular. É absurdo. Olha, ô Tonson, deixa eu falar uma coisa, meu filho. Eu não sei se você se lembra, mas eu sou uma ex-presidenta. E eu estou aqui com o quê? Com uma missão diplomática. Eu tô aqui pra te desejar meus pêsames e que... Quer dizer, meus parabéns pra esse que você tá chegando perto do descanso final. Não é pra isso. É só isso. É só isso. Gente, por favor, deixa eu falar. É mais uma prova de respeito à nossa democracia. Nós fizemos questão de vir aqui pra lhe trazer um presente. Por mais que o senhor não mereça. Porque Lula... Ai, Lula... Presente não! Presente não! Presente não! Presente não! Eu tô registrando tudo aqui. Eu ia te trazer um kit faca que eu sei que ele aprecia. Um bom churrasco, uma carne assada, uma picachuleta. Mas eu falei, se eu trouxer o kit faca, vai remeter pra ele a memória afetiva de um fato que não foi desagradável. Então, eu tenho sensibilidade. Eu falei, não vou trazer o kit faca, vai lembrar o quê? O pontiagudo, o curto, o grosso. Então, eu trouxe uma coisa muito mais bonita, que é isso aqui, ó. Segura aí! Peraí, que isso? Olha só! Eu não quero nem pegar nisso, não, pô! Eu tô traumatizado com isso aí. Cachorro que é mordido por cama tem medo de linguiça, caramba, tá ok? Agora, se ela quer me afeder trazendo uma espada aqui pra dentro, eu vou falar porque eu não tenho papo da língua. Eu dou na careta, ok? A senhora pega essa espada aí, sabe o que a senhora faz com ela? Amor! Calma, calma, calma. Respira. Vamos respirar. Michele, eu não tô acostumada a ser tratada nesse grau de grosseria, viu, minha filha? Se você, que é uma mulher bonita, você é bonita, você... Por favor, faça com que ele nos respeite. Eu tô aqui diplomaticamente. Claro, a senhora ex-presidente... Entra. Presidenta. A senhora fique tranquila que nós vamos usar, né, o seu presente como espeto de churrasco. Tá aí uma boa finalidade, né, Aldo? Espeto de churrasco, né? É verdade. Eu entro com o espeto aí dentro, a senhora entra com as carnes e tal.